Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Toda vez que eu fico louco, dá mó tesão no meu pau Parei de beber, tá fazendo mal Doido pra tacar nas piranhas no bacanal Foi o tal de pof pof na pepec no popo Foi o tal de pof 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 Foi o tal de pof 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 po Paulinho único, moleque é boladão Toda vez que eu fico louco, dá mó tesão no meu pau Parei de beber, tá fazendo mal Doido pra tacar nas piranhas no bacanal Doido pra tacar nas piranhas no bacanal Doido pra tacar nas piranhas no bacanal Foi o tal de pof pof na pepec no popo Foi o tal de pof, 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 pra bombar.